É essa fala pujante e turbulenta que abre o filme Viagem ao Fim do Universo, Icarus XB1, uma produção de 1963 da antiga Tchecoslováquia, dirigida por Ginger Pollack, inspirada no romance Oblok Magelena, nuvem de magalhães aqui em tradução livre, do autor polonês Stanislaw Len. Sim, o mesmo de Solares. Considerado como um dos melhores filmes de ficção científica do leste europeu, Viagem ao Fim do Universo realmente é um marco do gênero no cinema e é sobre ele que eu vou falar neste vídeo logo após a vinheta. Viagem ao Fim do Universo se passa no ano de 2163 e acompanha a tripulação da espaçonave Icarus XB1 que tem a missão de ir ao misterioso planeta branco, localizado no sistema de Alfa Centauri. Durante essa jornada, a tripulação se depara com uma antiga nave do século XX carregada com armas nucleares, além de enfrentar outros contratempos, como os efeitos da radiação, oriunda de uma estrela negra e o colapso mental de um de seus tripulantes. Naquela época, era comum que boa parte dos filmes de ficção científica de exploração espacial se destacasse muito mais pelo apelo de seus efeitos especiais do que pelo apuro na linguagem cinematográfica em si. Embora os efeitos de Viagem ao Fim do Universo sejam eficazes e competentes para as limitações da época, o filme de Pollack se destaca justamente pela qualidade da fotografia, da interpretação de seus atores e da potência do roteiro. Pollack, juntamente com o diretor de fotografia Ian Callis, consegue criar sensações antagônicas, sensações contrárias, só que de forma simultânea, tudo ao mesmo tempo, com planos muito abertos e grande profundidade de campo, passando a ideia da grandiosidade e esplendor do interior da nave, ao mesmo tempo que transmite a sensação de solidão intrínseca dos tripulantes, em um misto de entorpecimento tecnológico e exílio melancólico. Inclusive, esses momentos terão um eco muito forte em 2001 do Stanley Kubrick, realizado poucos anos depois de Viagem ao Fim do Universo. Outro aspecto muito característico da fotografia são os movimentos de câmera, que além de dar dinamismo em determinados momentos da trama, também valorizam a interpretação da tripulação, principalmente em momentos de panorâmica que capturam as emoções dos atores e atrizes em conjunto e em silêncio, dando uma unidade muito particular para o elenco como um todo, que surpreende com atuações convincentes e focadas mais nos olhares do que na verborragia. E claro, o roteiro, feito pelo próprio diretor, em parceria com Pavel Juracek, também é extremamente afiado, filosófico, irônico e incisivo. Com passagens repletas de informações implícitas e outras nem tanto, o filme apresenta uma contundência muito intensa dentro do seu contexto histórico, junto com uma abordagem muito madura de muitos temas. A frase inicial, que cronologicamente vem em um momento posterior da trama, não funciona apenas como um artifício de roteiro para prender o espectador até o momento da revelação de seu significado, mas também possui uma potência única por conta do contexto histórico da década de 60, agravado pela crise dos mísseis de Cuba no ano anterior ao lançamento do filme. Muitos temas abordados no filme advêm do romance de Stanislaw Len, mas o roteiro do longa consegue se distanciar o suficiente da obra original para possuir sua própria identidade, tanto em desenvolvimento da trama quanto em simbologias mais explícitas, como o nome da nave principal, que no livro se chama Gaia, que é a mãe terra na mitologia grega, e no filme se chama Ícari, de Ícaro, famoso personagem da mitologia, também grega, que tentou voar até o sol, mas acabou caindo no mar Egeu após o calor derreter a cera de abelha que prendia as penas de gaivota que formavam suas asas. Quando olhamos para o século XX, principalmente até a década de 60, quando se compara a maior parte das obras de ficção científica do Ocidente com as do leste europeu, percebe-se uma diferença de abordagem muito nítida. Enquanto o Ocidente celebra ou foca sua trama mais na engenhosidade ou no próprio expansionismo da humanidade, o lado leste costuma discorrer mais sobre aspectos humanos e sociopolíticos. E embora não seja uma máxima, é muito comum que essas histórias voltadas para o lado humano e sociopolítico utilizem a ficção científica apenas como um pano de fundo de sua trama, sem focar muito no aspecto de hard science, permanecendo compenetradas nas ciências sociais que definem a soft science fiction. Mas Viagem ao Fim do Universo faz uma ótima mistura de hard science fiction com soft science fiction. Mesmo que o filme não dê muita ênfase e nem muito tempo de tela para a ciência em si, ainda assim utiliza um elemento típico da hard science fiction, que é colocar as regras da ciência de sua natureza ficcional como alavanca para os dramas humanos. O caso mais emblemático disso é a respeito da velocidade que a nave percorre o espaço e como a relatividade influencia na dilatação do tempo, gerando diversos conflitos. Um deles é de um tripulante cuja esposa que ficou na Terra está grávida e como consequência da dilatação temporal, quando ele voltar a seu planeta natal, conhecerá sua filha somente quando ela já tiver 15 anos. O filme não foca muito na relatividade e nem em outros aspectos mais técnicos da viagem, até mesmo porque cientificamente há inúmeras inconsistências. Mas o foco aqui é no dilema do personagem que está satisfeito em cumprir uma missão importante, mas que carrega uma dor consigo que o acompanhará até o final da sua vida. Esse elemento típico da ficção científica mais hard, mesmo que sem rigor matemático e usado de maneira muito ampassando o filme, acaba fazendo com que ele tenha um destaque dentre outras obras de ficção científica soft. É claro que a tônica em Viagem ao Fim do Universo é a soft science, pois a obra está muito mais preocupada com o contexto político, cultural e social de sua época. É uma crítica categórica e muito angustiante, a partir da ruína causada por um dos aspectos mais repulsivos da natureza humana. Mas ainda assim tem um fio de esperança, vindo da própria capacidade do ser humano de gerar vida e arte. Viagem ao Fim do Universo é fruto de seu tempo. Como um todo, o filme é um verdadeiro retrato crítico de sua época. Tanto o livro do Stanislaw Len quanto o filme do Pollack possuem passagens categóricas e muito mordazes a respeito da belicosidade do século XX. O momento mais explícito desse aspecto é quando o Aikari-XB1 encontra durante sua jornada uma nave à deriva. Então são enviados dois tripulantes para investigarem se há algum ser vivo no local e se o veículo foi construído por uma inteligência alienígena. Então, eles descobrem que a espaçonave é do século XX e de origem humana. Contudo, toda a tripulação está morta e o local repleto de armas nucleares. Os dois astronautas concluem que os pilotos assassinaram todos da nave com um gás tóxico e depois lutaram entre si até se matarem. Antes de conseguirem voltar para a Aikari-XB1, os astronautas são atingidos por uma explosão atômica a partir do arsenal nuclear da antiga nave. Com a tripulação totalmente atônita, o capitão Vladimir diz É essa frase que denota que no universo ficcional do filme, a humanidade conseguiu se curar das insanidades do século passado, ao ponto de que as pessoas não são mais familiarizadas com o status quo do período. Após essa fala, o capitão tem um dos diálogos mais taciturnos e importantes do filme com outro tripulante. Nele, o capitão é confrontado com a pergunta Você os enviaria lá de novo? Ao qual ele responde Só se eu soubesse que não haviam humanos. Nesse momento, o enquadramento mantém os personagens em um local escuro em contraste com todos os outros ambientes da nave e um de costas para o outro, de forma a parecer que ambos têm vergonha de se olharem e reconhecerem que são humanos. Afinal, só os seres humanos possuem a capacidade de se autodestruírem e construir os meios para essa aniquilação Mas nem tudo é desesperança Nesse momento, o filme proporciona uma pequena e cálida luz que desfaz um pouco esse clima tenebroso Essa luz vem em forma de arte, com uma música sendo tocada É revelado que o compositor daquela admirável peça é um artista do século XX Mostrando que o ser humano é capaz tanto de se destruir quanto de se elevar Você sabe o que? O negro Pode, sim, se distanciar da extinção Nós temos aqui a cena em que tem um bebê que nasceu à borda da espaçonave Não apenas como símbolo típico de renascimento Mas aqui no caso, também é uma representação da sociedade sem fronteiras Afinal, o bebê não nasceu em terras soviéticas, norte-americanas E tampouco qualquer outra zona delimitada por alguma jurisdição exclusiva A criança nasceu no cosmos, onde a jurisdição é a própria existência Dentro das ambições de sua proposta, viagem ao fim do universo pode não ter o mesmo impacto nos dias de hoje Mas diferente do personagem mitológico, o filme ainda não chamuscou suas asas E permanece sua jornada na história da ficção científica Expondo de maneira sofisticada o sublime e o nefasto da natureza humana Pessoal, o conteúdo desse vídeo foi extraído de um artigo de minha autoria Intitulado O Voo de Ícaro Entre o Sublime e o Nefasto Que está nesse livro aqui, clássico sci-fi 10 filmes essenciais da coleção Lançado pela Versátil Home Video, tá bom? Tem outros nove textos aqui de outros pesquisadores estudiosos da ficção científica e de cinema em geral Que são excelentes, tem texto também do Daniel Fontana aqui Então, ó, vale muito a pena você dar uma conferida, tá bom? E se você ainda não deu like nesse vídeo, já faz isso agora Aproveite e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito ou inscrita E dê uma olhada na nossa campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se Para isso basta entrar no link apoia.se barra formiga elétrica E ver com quanto você pode contribuir, com quanto você gostaria de contribuir Tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo